Oi gente, eu sou a Ronielle da Monique Móveis e eu vim apresentar esse excelente imóvel aqui na cidade de distância velha pra vocês. Ela é uma casa diferenciada, com 355 metros, 3 dormitórios, sendo uma suíte master com closet e banheiro de hidromassagem. Excelentes acabamentos. Piso porcelanato, acabamentos em gesso, água quente, iluminação em LED, aberturas motorizadas em PVC. Terreno amplo, medindo 380 metros quadrados, todo murado e gradeado. E olha então esse quiosque. Aqui a gente tem uma área perfeita pra receber os amigos e família. Nada melhor do que ter um espaço como esse. E aqui então nós temos o acesso para a parte íntima da casa, onde ficam os 3 dormitórios. E uma delas então é essa suíte master com closet, uma sacada incrível e hidromassagem. Então gente, me despeço de vocês, curtindo esse visual incrível que pode ser seu e até o próximo vídeo. E aí